O tráfico bem que tentou, articulou, mas as facções encontraram uma verdadeira muralha pela frente, a polícia civil. A avaliação que a gente faz hoje é uma avaliação bem positiva em relação ao trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano passado, de 2011. Lembrando que esse trabalho de 2011 também foi resultado de várias investigações que tiveram início em 2009, 2010. A gente está apresentando aqui hoje os resultados de quantidade de droga apreendida, quantas pessoas foram presas por ligação ao tráfico de droga, veículos apreendidos, enfim. A avaliação que a gente faz é muito positiva e a gente espera continuar com esse trabalho ao longo do ano de 2012. A nossa chefia tem dado todo o apoio que é necessário para que a gente continue trabalhando. A polícia civil trabalha, claro, de forma integrada com a polícia militar, que tem contribuído bastante também com a apreensão de drogas e prisões na cidade. Enfim, a expectativa que a gente tem é que o 2002 seja um ano ainda mais positivo. Cinco grandes operações foram realizadas em 2011. Mais de 50 pessoas presas, todas envolvidas direta ou indiretamente com o tráfico. Eu não diria que 2011 foi o ano em que mais líderes, mas foi um ano em que a gente teve um resultado muito positivo. Especificamente em relação a uma determinada facção, a gente teve aí entre os 20, 25 membros mais importantes dessa facção, a gente tem hoje aí 22 deles presos. Então, nesse ponto, foi tremendamente positivo. Quadrilha desmanteladas. Alguns dos principais líderes foram presos, até mesmo em outros estados. Bom, a gente teve a prisão do Ângelo Gonçalves de Miranda, em São Paulo, por equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Civil de Itatópolis. Essa, sem dúvida, foi a principal prisão do ano de 2011. 23 armas de fogo foram apreendidas. Com elas, cinco motos e dois automóveis. A polícia apreendeu bastante. Só em moeda corrente, foram 12 mil reais. É, porque durante esse trabalho nosso de combate ao tráfico de drogas, a gente tem não só a prisão de drogas e armas, mas a gente também tem a prisão de veículos, automóveis, motocicletas, que são utilizados para a prática delituosa. Enfim, o principal objetivo nosso hoje, além da prisão desses grandes nomes, desses grandes líderes, é também a prisão de valores e de bens, para minar economicamente essas facções. O tráfico movimentou cerca de 2 milhões de reais no ano passado, aqui em nossa região. Durante as operações realizadas, a Polícia Civil apresentou um grandioso amparado. Aeronaves foram usadas e agentes de várias partes do estado vieram até o nosso município. Essa é uma característica do trabalho da Polícia Civil, não só em Itatópolis, mas em Minas Gerais. A gente tem contado com o apoio da Coordenadoria de Apoio Aéreo em Belo Horizonte, com as aeronaves da Polícia Civil, com o canil também que nos é disponibilizado pela Superintendência de Polícia Judiciária. Enfim, a estrutura hoje de trabalho nossa é uma estrutura que nos ajuda durante esse trabalho. Então, a gente tem condições de mobilizar uma quantidade muito grande de policiais em pouco tempo, policiais de diversos pontos do estado. Os agentes promoveram uma verdadeira quebradeira nas conhecidas bocas de fumo. De posse de mandados, foram apreendidas 2.500 pedras de crack, 16 quilos de maconha, 8 quilos de pasta base, 650 gramas de cocaína e 210 comprimidos do medicamento Pramil, que, devido à comercialização de forma irregular, também é considerado tráfico de drogas. São pessoas, sem dúvida, crimes de homicídio, pessoas que estavam ligadas ou mandantes, ou pessoas que efetivamente tinham cometido crimes de homicídio, pessoas que também estavam ligadas a curto, roubo, enfim. Então, o tráfico de drogas é um crime permanente que tem ligação com diversas outras atividades criminais, como curto, roubo, homicídio. Então, quando a gente combate o tráfico de drogas, o que a gente percebe é que a incidência de outros crimes também acaba diminuindo. Eton Y4 Can't take much more Here we go, here we go